Copa Verde, da 8ª, esse aqui foi o grupo que venceu. Aquele time nosso era perfeito. O time jogava, não tinha medo de jogar. Naquela fase boa de Ivanildo, né, que fomos campeões da Copa dos Campeões, ganhamos tudo. Era bicho integral. O homem brigava. Não, o bicho integral do Cristóvão. O que jogador ganha? Eu ganhava. O professor? Oxem, fale. Eu dizia, os caras querem vale. Quem? Eu falava o nome dos caras, né. Ele pegava, tirava 500 pra cada um. E devolvia depois? Vou chegar lá. Aí ele dizia, dê pra cada um lá. E você? Eu disse, eu não bebo, né? Eu sei, você não bebe, mas toma refrigerante. Toma pra você. Me dava 500 também. Então o concentrador, quem quiser descer, ele desce. Aí se veste, se aponta, fica apanhando. Aqui na Cruzua, aqui por dentro, né?